Música Na Mora Bom, o programa Na Moral continua aqui na inauguração da nova Casa de Saúde da Praia Grande. E eu estava conversando com o Major, assim, o programa Na Moral, nós temos uma paixão, tanto pela aviação, vocês estão vendo imagens agora em casa, do Funfly, que foi realizado na base aérea do Guarujá, já foi sensacional, a base aérea de Santos, embora fique no Guarujá, né? Sensacional, esquadrilha da fumaça, exposição de aeronaves, helicópteros. E aí a gente estava batendo um papo aqui fora do ar, eu falei, pô, mas um hospital do lado da base aqui da PM, do helicóptero, né? É, no começo, na fase de projeto aqui do hospital, havia uma preocupação da nossa parte, no tocante, ao nível de ruído. E eles conseguiram modificar ainda na fase de projeto a questão de portas e janelas anti-ruído, para que... Que bom, deu tempo ainda, né? Deu tempo, deu tempo. Como é que é o trabalho de vocês, assim? Quantas decolagens por dia, a temporada de verão aumenta? Sim, nessa temporada de verão, o nosso trabalho preventivo, ele é muito mais efetivo por conta da quantidade de banhistas nas praias. E, então, a gente, inclusive, recebe reforço de mais uma aeronave de São Paulo que vem, para que os voos preventivos da praia não acabem atrapalhando nossos voos preventivos da parte policial, da área de segurança na nossa cidade, que também é muito necessário. Então, chegamos a decolar cinco, seis vezes por dia, somando as duas aeronaves, isso para ajudar na prevenção. Sou mega fã, programa Moral, aqui na inauguração da Casa de Saúde da Praia Grande. Bom, o programa Moral continua aqui na inauguração do Hospital Casa de Saúde da Praia Grande. Rogério, caiu o queixo aqui, né? Você viu só, Adeta, o hospital realmente está lindo, né? Um padrão novo de hotelaria, né? Para a Baixada, né? Todo mundo que veio aqui ficou encantado. O hospital, tudo novinho, tudo brilhante. Primeiro mundo? Primeiro mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho da Blue Med, até porque, em números, porque é super idêntico. Foi um ano que você veio, um ano de crise ainda econômica, né? De recuperação de economia. E a gente começou o ano, ano passado, com 35 mil associados e terminamos com 55 mil associados. O que é isso? Então, assim, para esse cenário econômico que a gente vive, né? É surpreendente. Então, a gente está muito animado para 2020, né? E mais animado ainda com um novo hospital fazendo parte da nossa rede credenciada. O que me chamou a atenção nas ações da Blue Med é, cara, é o vínculo com o esporte, né? A escola de surf. Fala um pouquinho disso. Como é que surgiu isso? Você pega onde, Adana? Peguei. Eu sou um caipira de barreto, você sabe disso, né? Mas eu sou um caipira que fui convidado a montar numa prancha, vamos chamar de montar, através do Cisco Aranha, né? Grande brother. Grande brother. E a gente realmente apoiou a primeira escola de surf sênior do Brasil com o Cisco, né? E a gente está muito feliz com essa parceria. Começou através de uma ideia da nossa agência de publicidade. E um dos funcionários da agência era aluno do Cisco. E ele falou, pô, cara, conheço o Cisco e tal, vamos fazer a ponte com ele. Surgiu a escola de surf sênior. E agora, na sequência, a gente inaugurou a escola de surf adaptada para deficientes físicos. Que é um sucesso, né, Carvalho? O mundo quer. E é muito, é a primeira do Brasil e a gente pesquisou, a gente ainda não achou uma igual no mundo, né? Então, a gente está muito empolgado. Eu acho que as empresas, elas precisam investir no social, elas precisam participar da comunidade. E a BluMed, não só falando do esporte, mas a gente tem trabalhado muito para estar, aquela vez, mais ativo na comunidade da Baixada Santista, né? Eu tenho ficado aqui há muito mais tempo. Adotando a área. Estou adotando, em breve serei mais um novo morador. Seja bem-vindo. Adoro aqui, estou me sentindo em casa aqui na Baixada, né? E, assim, a gente foi muito bem acolhido aqui. A gente tem hoje a melhor rede credenciada da Baixada Santista, né? Com um hospital HDD nos atendendo no Guarujá, Casa de Saúde de Santos em Santos, e agora Casa de Saúde na Praia Grande. Então, a gente tem uma rede hospitalar descentralizada para atender toda a Baixada Santista. Então, assim, na Praia Grande a gente está fazendo ações, participo das corridas, na Fortaleza Itaipu. Então, a gente está sempre... e você tem me ajudado muito, né? Também dar o caminho das pedras, porque, né? Vamos descansar. É, estamos juntos aí para continuar avançando com a BluMed. Qual o próximo passo da BluMed, o que você acha? Olha, a gente quer continuar nesse ritmo acelerado de crescimento, né? Então, a gente construiu uma marca sólida, uma marca que entrega um bom produto. O produto tem uma percepção do nosso cliente muito boa. É um produto que tem um preço muito justo e entrega uma rede muito boa. Então, a gente, com isso, vem crescendo. Eu gostaria muito, efetivamente, que a economia retomasse o crescimento mais rápido. Que é o caminho, né? Que é o caminho. E que a gente voltasse a trazer, trouxesse de volta aquelas pessoas que perderam o emprego, voltassem a ter plano de saúde, né? A gente já chegou a ter 57 milhões de pessoas com plano de saúde no Brasil. Hoje, a gente está em torno de 44, 45 milhões. Caiu muito. Perdeu muita vida. É uma tristeza. Então, você vê, com isso, o SUS fica sobrecarregado. Então, quanto mais a medicina privada voltar a crescer, o que a gente tem? A gente tem o SUS sendo desafogado e deixando para quem realmente precisa e que não pode pagar. Então, assim, esse é o meu sonho para 2020, 2021, que é crescer, crescer trazendo clientes novos para o sistema, né? E que tem espaço para todo mundo na Baixada. Temos competidores aqui de respeito, que a gente respeita. Sem desmerecer ninguém? Sem desmerecer ninguém, né? Respeitamos demais o trabalho dos nossos concorrentes. Fazem um belo trabalho. Nos obriga a trabalhar cada vez melhor, né? Então, a gente respeita... Conorrência salutar, né, Rogério? Muito saudável. Mas é isso. O que eu desejo para todos nós, que estão no mercado de saúde privada, é que o Brasil volte a crescer. Meu irmão, feliz 2020 para você. Você não sabe como eu estou feliz em ter firmado essa parceria. E nós vamos mostrar ao longo aí desse ano 2020 as ações no esporte, no social, na música da Blue Med. É isso aí. Fechou? Tamo junto, irmão. Se liga, que hospital, casa de saúde está inaugurando na Praia Grande Hoje. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home. Um apartamento inteligente e conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real. Onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 35133199. Rua Lobo Viana. Legenda Adriana Zanotto 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 A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar Bom, o programa Amoral continua na inauguração da Casa de Saúde da Praia Grande. Que surpresa, né? Ah, uma surpresa. Mostra uma nova gestão de ver a saúde na região, né? A Casa de Saúde fortemente em Santos, agora também na Praia Grande estendendo. Isso é muito bom para a nossa região, né? Novos equipamentos de saúde, mostra a região crescendo, a gestão também do prefeito na Praia Grande e na área de saúde, que é muito importante, né? Apesar de ser um hospital privado, mas hoje nós temos na região quase 50% da população que tem planos de saúde. 50% é o número? É, quase por quase, quase. Santos é quase 300 mil pessoas, né? Então, de 413 mil. Então, aqui na Praia Grande, é mais ou menos, na média geral, deve dar isso. Vamos falar um pouquinho de política. Agora, a candidatura para vereador, por exemplo, não pode ter mais coligação. Qual que você acha que é o panorama que vai ficar para a eleição agora? Bom, nós teremos chapas puras, né? Para proporcional, o que vai dificultar um pouco, né? Mas é uma mudança que vai facilitar. Eu acho que vai democratizar um pouquinho mais. Aqueles partidos menores vão conseguir, de alguma maneira, colocar um representante. Eu acho que a política ganha, porque você tem mais representatividade. Os partidos maiores continuarão fazendo seus candidatos, mas vão perder um pouquinho os partidos menores aí, trazer também os seus representantes. Eu acho que, democraticamente, melhora um pouco a visão democrática de política, da política. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Bom evento. Parabéns à cidade da Praia Grande com mais esse hospital da Casa de Saúde, né? Ah, não tem dúvida. Parabéns ao prefeito Moral, parabéns aos gestores da Casa de Saúde e a região crescendo, a gente fica feliz. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora pra festa. Eis que surge, fazendo um belo discurso, adorei. Você tem o dom da palavra, né, Fernando? Eu? O DETA falar que eu tenho o dom da palavra é Jesus aparecer e dizer que eu sou bom. O DETA é um grande amigo, um programa que acrescenta muito na cidade de Santos. É um prazer ter você como amigo. E aí, diretor clínico da Casa de Saúde da Praia Grande, que legal. Como é que surgiu esse convite, Fernando? Olha, na verdade é assim. O atual diretor da Casa de Saúde de Santos, doutor Luiz Roberto, nós trabalhamos juntos e quando houve oportunidade, porque precisava de alguém aqui, ele me chamou. Lá eu passei por um certo treinamento com ele e então foi realmente algo que eu nunca esperei e que eu acho que nesse momento da minha vida, depois de 7 mil cirurgias cardíacas, eu já... 7 mil cirurgias cardíacas, você não escutou errado. Não, eu já começo a pensar em realmente passar para o outro lado, mas continuar cuidando do paciente, porque eu gosto de ser médico. Sucesso nessa nova empreitada, eu sou seu fã, você sabe disso. Eu também. E fiquei muito feliz de saber que você está na direção da Casa de Saúde. Muito obrigado. Assista o programa dele. É muito mais útil do que 90% do que tem na TV brasileira. Olha que festa, que hospital a Casa de Saúde trouxe para a Praia Grande. Parabéns Praia Grande, parabéns a Casa de Saúde. Fernando, parabéns de novo. Obrigado. Bom, o programa na moral continua aqui, na inauguração da Casa de Saúde da Praia Grande. Tomei um tapa quando eu cheguei aqui, Evandro. Gostou? Nossa, parabéns, cara. Que bom, fico muito feliz. A casa foi construída para isso mesmo, para passar essa sensação para o público, né, que alguém se preocupa com o bem-estar dele na prestação de serviço em saúde. Por isso foi construído esse prédio aqui, que faz parte do complexo hospitalar da Casa de Saúde Santos. Aliás, a obra se iniciou no auge da crise no país, ou seja, a iniciativa privada acreditando no país na hora que estava no fundo do poço. É, justamente. Enquanto muitos retrocederam, né, o grupo da Casa de Saúde, vamos investir, né, construímos aqui em Praia Grande e estamos finalizando agora o prédio em Santos, o qual você é convidado para a inauguração em junho. Olha, com certeza. Com mais 150 leitos. Nós remamos na contramão e o resultado foi muito positivo, estamos aí. Evandro, quando surgiu essa ideia de vocês assumirem a Casa de Saúde, que é uma casa que tem 95 anos, se não me engano. 95. Ela, a fundação dela é de 1995 e em 2002 ela passou para a gestão desse grupo de empreendedores, né, que trouxeram muito além do seu tempo, muito adiante, né, uma qualidade que hoje se fala no mercado global. Então já trazíamos a qualidade na experiência do paciente, né, na segurança do paciente, que hoje, hoje é muito dito, mas já fazíamos isso desde 2002. Qual o próximo passo, se acredita, na Casa de Saúde? Abrangei mais a baixada? Olha, abrangei mais a baixada e a inserção de novos procedimentos de alta tecnologia na atenção à saúde, né. Vamos começar agora o programa de residência médica ainda em 2020, né. Somos o primeiro hospital da Baixada Santista a ter o transporte de medula óssea. E a tendência agora é assim, nós queremos expandir o hospital para atender uma população maior ainda da nossa região, né. E, automaticamente, não basta ter um prédiozinho bonito. Nós queremos ter qualidade, segurança e oferecer uma boa experiência para o nosso paciente. Estava até conversando com o Fernando, que é meu amigo particular, fiquei muito feliz daquela notícia de ele ser o diretor aqui, da humanização da medicina, né. As pessoas sendo recebidas com um sorriso. É fundamental, né, a situação, muitas vezes, ninguém gosta de estar no hospital, né, ninguém quer estar no hospital. Então, quer dizer, essa pessoa, ela necessita de um cuidado a mais. Não só aquele cuidado na preservação, atenção à sua saúde, né, mas de relacionamento. Isso é muito importante, que nós trabalhemos sempre a nossa equipe para oferecer esse carinho ao nosso público. Girando quantos empregos aqui? Em Praia Grande, são diretos, 600 empregos e mais 1.500 indiretos, né. Em Santos, hoje, eu tenho 3.500 empregos diretos e indiretos. Ou seja, quase 5, 6 mil famílias, né. Justamente, famílias. E nós gostamos da nossa equipe, nós trabalhamos em prol da nossa equipe, sem essa equipe nós não seríamos um hospital. Nós fazemos programas de retenção de talento e de educação continuada, para que essas pessoas realmente continuem conosco e, a cada vez mais, estejam qualificadas a prestar o serviço de saúde. Adorei a retenção de talentos. Doutor, né? Adorei. É bonito, né, bonito. Olha, boa sorte, cara. Muito obrigado. Estaremos lá em junho. Conto com você. E para mostrar a Casa de Saúde, a nova fase também da Casa de Saúde de Santos. Perfeito. Você é o nosso convidado de honra. Parabéns, Casa de Saúde, parabéns para a grande. Se liga na festa e que hospital. Parabéns, Casa de Saúde, parabéns para a grande. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço, esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home. Um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real. Onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 35133199. Rua Lobo Viana, 19. Grupo Conexão Ideal Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo, atuando há 12 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de mais de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios e corretora de seguros. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos! A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor, é ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? BluMed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com azir de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 35133199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar O prefeito Mourão tem que parabenizar de tantas gestões aí na frente da Praia Grande e presenteando agora a iniciativa privada com a Casa de Saúde impecável. Sim, para nós é um orgulho estar complementando as ações que nós imaginávamos lá atrás. Gradativamente a instalação de grandes atividades na área do comércio, como os grandes shoppings, grandes abastecimentos regionais, sediais complexos na área de logística, de redistribuição regional. E a gente sabia que em qualquer momento, com essa reestruturação da cidade, e ela se vocacionando a liderar o desenvolvimento econômico e regional de crescimento populacional desses 1 milhão de habitantes que ficou nessa região, ela teria, viria a sediar os grandes sistemas de saúde, né? E aí a coisa está acontecendo agora. Impressionante. É, isso estava na... Se alguém pegar entrevista... Não é por acaso. Não é por acaso. E a gente sabe que... Eu termino o meu último ano desse aí, que eu não tenho direito à reeleição, mas é... Com a felicidade de ter mais um equipamento que nós preconizamos que ia acontecer. E a Casa de Saúde, para nós, vem com essa preocupação não só de ser mais um equipamento com 100 leitos, de atendimento regional, mas que é uma preocupação da qualidade, da humanização, como disse o diretor clínico, da preocupação em fazer a complementação das ações de saúde dentro dessa cidade. Então, para nós é importante. Ele vai reduzir as pressões em cima do plano de socorro, porque... Vai desafogando. Desafogando. Das internações hospitalares, que quem tem plano de saúde pode ir para cá, melhorando o atendimento das pessoas que precisam mais. Eu prestei muita atenção no seu discurso. É impressionante os números da Praia Grande. Daqui a seis, sete anos, é a cidade mais populosa da Baixada. Sim, nós somos a terceira, né? Devemos passar aí para ser a segunda em dois anos, né? Porque a diferença é muito pouca. E aí, automaticamente, ela deve chegar a seus 405 mil habitantes em cinco, seis anos. A gente precisa que esse crescimento de quase 100 mil que vai acontecer nesse curto espaço de seis anos, ele cresça mais para a região sul, é onde está instalando esse hospital. É essa que eu falei ontem, no lançamento de um grande complexo comercial nessa região, que vai gerar 5 mil empregos, começa as obras no fim do ano de 2020. E a gente tem que ter uma preocupação de estimular a ocupação da Vila Mirim e o Sácio Alemão. Porque eu não posso botar mais 100 mil pessoas no Boquê, não. Eu tenho que botar 100 mil pessoas. Então, o crescimento tem que ser mais igualitário e possível de população, não. Você acha que é o coroamento do gestor público, a iniciativa privada acreditar no seu município? A obra aqui começou em plena crise. Vai vir aí o aeroporto, o projeto Andaraguá. É um coroamento, você acha? É, nós tivemos uma crise muito forte nos últimos quatro anos no país. E o pregando não teve nenhum solavanco, do ponto de vista fiscal. Não deve nada aos seus fornecedores, conseguiu manter e ampliar serviços públicos. Uma raridade, né? É, é uma raridade, talvez única, né? E aí, faz parte até do meu artigo do dia da desemancipação, isso aí. E você falou com muita certeza. Rara vez escuto isso. É o coroamento, sim. Mas por quê? Porque o empresário é atraído por isso. Ele é atraído por uma qualidade sistêmica dentro de uma cidade. E a gestão, que busca o equilíbrio fiscal, que sabe que a qualidade de vida não vai interferir, porque quando você não tem capacidade fiscal, você baixa a qualidade do serviço, você atrai aquilo que não deve ser por essa cidade. E ela perde a capacidade de investimento e de suprir infraestruturas adequadas para ele se tornar atrativo. E o pregando fez a sua lição de casa lá atrás e não era um factoide. Ela estava realmente com as coisas em guia. E aí ela continuou atraindo investimentos. Nos últimos anos, a gente conseguiu não só equilibrar as finanças, mas também manter o equilíbrio das finanças, mas também atrair novos investimentos e geração do emprego. Último assunto que a gente vai falar numa próxima, eventos náuticos. Nós fizemos dois eventos náuticos lá em Ceará do Guarujá, com mais de 200 embarcações. E a Praia Grande precisa agora se inserir nesse mundo náutico. A gente tem ficado muito no canto do Forte, lugar lindo com água limpa. A gente tem ficado lá e a gente tem pretensão de fazer um evento aqui. Pois é, eu vou te mandar para você as fotos do fundo do mar de lá. Eu corri nesse, eu adoro aquele lugar. E eu acho que ali vai crescer, porque o setor privado acaba se interessando, vai crescer. Eu acho que eles devem fazer, me estimular a isso. É lógico, preocupação ambiental, da faixa de domínio do Parque Xixová, que você sabe que tem 200 metros de apartamento. E todo um processo, mas é um lugar gostoso, bonito, agradável. Está ficando muito barco ali. Chega outro dia, eu contei 80 barcos parados. Eu estava esse dia. Por isso que eu quero fazer um evento ali. Eu tentei fazer uma marina ali, dentro do Forte Ipú. Nossa, isso ia virar rei. É, trouxe o Army Clean para fazer estudo. A gente dependia de uma autorização do exército, mas esse era o caminho para nós. Então vamos conversar a respeito disso na próxima. Bom ter você aqui no programa Na Moral. Vamos falar na próxima sobre Náutica. Tá bom então, fechado? Fechado. Bom ter você aqui no programa Na Moral. Parabéns Praia Grande e parabéns Casa de Saúde. Obrigado. Legal. Se liga no evento. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri